Música Povo do Brasil, povo do mundo, a alta temperatura provoca derretimento de asfalto no Brasil. Calor apocalíptico, isso porque já estamos no início de setembro. E a coisa vai piorar. Vamos trazer para vocês aqui algumas informações sobre o que a meteorologia aponta para os próximos dias no nosso Brasil. Espia, vem comigo que eu vou te contar. Shalom a todos que estão comigo, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Oh, ei, se eu quero que fique azul, gente. Pode ficar vermelho também, né? Mas o azul é melhor, né? Vamos lá para o azul? Vamos lá. Gente do céu, o que é isso, hein? Deixa eu dar um bem-vindo para quem está comigo aqui. Você que está chegando comigo para esse ao vivo, para o nosso plantão. Esse é o teu plantão da tarde. Obviamente, para você que está à noite já, no teu fuso horário. Para quem vai assistir também no gravado, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda para mais uma matéria aqui nesse canal. Shalom a todos que estão comigo. Produção, o que é isso? Calor no Brasil que derrete rua. Asfalto derretendo. Rua é a força da expressão, né? Aleluia! Meu Deus do céu! Olha, não se espante, porque tem notícias aqui e não são notícias agradáveis. Aliás, você lembra dessas informações que nós trouxemos aqui? Você lembra? Você lembra das informações de explosão, explosão solares? Cadê o Injuniel, hein? Cadê o Injuniel, produção? Cadê o Injuniel? Você lembra dessas informações que eu trouxemos para vocês? É. Agora, acontece. Eu tenho recebido aqui muitas e diversas informações sobre um calor no Ceará. Calor no... Calor no... Aleluia! Meu Deus do céu! Calor apocalíptico no Ceará, Brasil. Já deixa o teu like, é muito importante para nós o seu like. Marca a sua presença aí, confirmando a sua presença com like. Também é muito importante você compartilhar, joga para o grupo de grid. Alguém do Ceará aí? Alguém do Ceará? Você que está aí em qualquer lugar do Brasil, compartilha essa live. Convide pessoas para participar. Eu já estou compartilhando aqui, olha. Aproveita que nós estamos na intro. Compartilha. Joga para o maior número de pessoas possível, que eu vou trazer para vocês a informação. Mas a plataforma hoje está pregando peça, né? A live de ontem não entregou para muita gente. E hoje também, olha, para o número de audiência que nós estamos aqui à tarde, muita pouca gente foi notificada. Então compartilha aqui. É o que eu vou fazer agora. Eu vou compartilhar aqui, olha. Estou compartilhando agora. Pronto. Já joguei aqui. Estamos ao vivo, olha. Estamos ao vivo. Pronto, joga aí, compartilha, me ajude compartilhando. Olha aí. Próximos quatro meses vai ser calor extremo. Agora vamos para a matéria. Dado o recado, compartilhado, deixou o like. Já marcou presença nessa matéria. Agora eu vou mostrar para vocês a informação aqui, tá? Cidade cearense sobe no ranking das mais quentes no Brasil após calor que chegou à casa dos 40 graus. Isso porque inverno é extremamente preocupante, tá? Por que é preocupante, gente? Porque ainda não estamos na estação própria. Não estamos naquela estação propriamente dita para alta temperatura. É por isso que eu digo aqui que é um alerta. E esse alerta vai causar. Olha só essa informação que eu vou... Pronto. Retorno. Diminuição da chuva no estado do Ceará. Posição geografa. Baixa altitude contribui para temperaturas mais altas na cidade. Só que não é só isso, gente. Não é só isso. Coloca aí na tela aí. Olha isso aqui no Ceará. Olha para isso aqui. Nós vamos entrar aqui mostrando para vocês alguma informação. Mas antes... Eu vou trazer os detalhes. Vou mostrar para vocês a matéria. Tá? Vou mostrar para vocês a matéria. Olha aí. Fortaleza. Me diga aí. De que lugar do Brasil você está comigo? Como é que está na sua cidade? Muito calor já aí? Rio de Janeiro. O Brasil está sob alerta. O Brasil está sob um alerta de muita chuva, tá? E isso é preocupante. Se lá está batendo já recorde de alta temperatura, ranking de alta temperatura, imaginem só para os próximos dias como vai ser. Eu não quero aqui dar alarme de nada. É apenas informação. Olha só o que vem por aí. Antes de eu falar sobre o Ceará a fundo, olha aqui, ó. O que nós trouxemos ontem. Isso aqui vai dar alta matéria, gente. Eu não vou nem falar. Eu vou deixar a palavra das 10 que eu quero voltar nas 9 das 10. Eu não vou nem falar. Eu vou deixar a palavra das 10 que eu vou rasgar o verbo. Live das 10 me preparem. Aliás, a live das 10 de ontem, vai subir o card aqui no gravado. Nós estamos vendo aí o bichinho. Eu falei aqui para vocês ontem à noite. Eu trouxe a matéria aqui. Rio Grande do Sul, muito calor. Eu trouxe a matéria para vocês ontem à noite. E hoje pela manhã, a confirmação no SBT. SBT trouxe informação hoje. Hoje. O SBT confirmou tudo que eu falei ontem sobre dados que comprovam que o bichinho, se é 19, eu não sei. Pode ser o 23, como também pode ser o 24. Não importa. Está multiplicando os casos. Isso é muito sério, tá? É só para você lembrar aqui, para quem não estava comigo ontem na live das 10. Assista a última live. Assista nossas últimas lives. Principalmente a de ontem, a live das 10. Agora, olha só isso aqui. Está tendo um andaço de gripe aí. Eu vou entrar na matéria, mas é um assunto para puxar outro. Está tendo um andaço de uma gripe. E gripe que as pessoas ficam com os olhos, sabe? Os olhos ficam, parece que... Os olhos ficam assim, ó. Ó. Os olhos das pessoas ficam assim, ó. Os olhos das pessoas. É uma gripe aí. Os olhos ficam assim, lacrimejando. Lacrimejando. As pessoas ficam com as pálpeiras todas inchadas. E também, pastor é uma benção, né? E também, dores no corpo. Mas esse assunto para a live das 10 é que essa hora não é legal, não. Mas, sim, o canal profético. Aí eu trouxe a live ontem e falei, será que nós estamos diante de uma nova pan? Ou não? É uma pergunta. Quem pergunta... Quem pergunta, quer resposta. Agora, olha só. Olha aí, ó. Eu estou com o olho ardendo. Isso é a live que eu trouxe ontem. Por isso que eu convido você para assistir a live de ontem. Tá? É a última live aqui. Se você botar lá no canal, aqui a voz do povo, notícia. Vai lá. Tem na aba vídeos, shorts, que é vídeos curtos. E a live ou ao vivo. No ao vivo de ontem, você vai assistir. Tá? E assiste e compartilha. Para quem está na tarde hoje, muita gente, o público é diferente. Tem um público para tarde, tem um público para noite. Agora, olha só. Olha isso aqui, gente. Quem é que pode compartilhar isso? Alguém aí pode compartilhar? Alguém pode compartilhar? Baixa o vídeo, baixa o vídeo. Eu já estou salvando a imagem aqui. Asfalto. Olha só. Olha isso aqui, gente. Se isso para você não é nada, me perdoem. Se para você isso aqui não é... Se isso aqui não é... Não significa nada, tudo bem. Mas para mim, significa alguma coisa. Cadê a matéria? Olha só. Sai daí, sai daí. Não, não. Coloca no ar. Coloca no ar. Deixa eu abrir a matéria aqui. Vou mostrar para vocês a imagem do asfalto do Ceará. Asfalto no Ceará derretendo por conta da alta temperatura. Pronto. Está na tela e eu vou trazer. Eu vou colocar as imagens na tela e vou falando aqui, vou trazendo a informação. Olha só isso aqui, gente. Eu não sei se vai dar... Gente, está uma benção hoje aqui, tá? Está uma benção a coisa aqui. Está uma benção. Olha agora aqui. Olha isso aqui. Olha isso aí. Esse é o asfalto. Não dá para multiplicar, não? Não está dando para ver guia. Pronto. Olha que coisa, gente. Diminui a tua imagem. Eu vou ficar pequenininho aqui para ver se essa imagem amplia. Vamos ver. Aí, melhorou. Melhorou, né? Fica ruim aqui a imagem, mas não tem problema não. O importante é a informação. Olha aí. É porque não está dando para dar o zoom. Não está dando para dar o zoom nessa imagem. Eu queria muito. Ver se eu consigo aqui. Espera aí. Olha aí. Melhorou para vocês aí. Melhorou? Ficou melhor? Olha aí. O asfalto no Ceará está fritando. Alguém do Ceará para comentar aí? Olha aí. Aqui você coloca... Cristina Oliveira, você está no Ceará? Comenta. Asfalto derretendo no Ceará por causa da alta temperatura. Está aí, olha. Está vendo aí como é que está fritando o asfalto? Aí, eu vou falar aqui. Tem gente que não gosta, não. Eu avisei. Eu avisei. Olha aí, olha aí. É porque não tem como eu... Eu não tenho como. Olha aí, olha. E outro detalhe da informação é que o asfalto está derretendo. O asfalto no Ceará está derretendo e os carros estão ficando atolados. Eu sou de Tianguá, Ceará. José Inácio, está sabendo disso aí? Está sabendo que o asfalto no Ceará está derretendo por causa da alta temperatura? Ou será... Ai, cadê o Injuniel, hein? O Injuniel não veio hoje? Cadê ele? Ele que é bom. Será que é a... Imaginem só. Gente, compartilha isso. Compartilha isso. Boa tarde, pastor. Trabalhando aqui no hospital na Itália. O número de pessoas com teste positivo do bichinho está aumentando na Itália. Olha aí, gente. Olha isso aí. Olha isso aqui. Falamos ontem, Fib. Falamos ontem aqui na matéria... Sobre o aumento dos casos do bichinho. Aí, de repente... Gente, compartilha aí. Me ajude compartilhando. Produção, é isso mesmo que eu estou vendo aí? Ou like? Não chegamos nem a 100 likes ainda. Misericórdia, gente. Misericórdia, Brasil. Me ajuda no like aí, produção. Só não vai dar like quem não gosta do diabo. Só não vai dar like quem gosta do diabo. Não é possível, gente. 150 pessoas. 150 pessoas, nós não temos nem 100 likes na matéria. Misericórdia. Ô menino. Ô gente. Você não está vendo, não, senhor? Que tem que dar like nessa matéria. A matéria é muito interessante. Deixa eu dar até um Google aqui, para ver se eu tenho outras imagens. As fotos derretendo no Ceará. Vamos ver se nós temos imagens aqui. Temos outras imagens. Pior que nós temos outras imagens. E é imagens sérias. Olha isso aqui. Olha aí. Onda de calor que atingiu o Ceará. Tem matéria e mostra que imagens, essas imagens aí procedem. Procedem. Temos várias imagens aqui. E é uma preocupação a mais. Para quem está por lá, né? É uma preocupação a mais. Para quem está no Brasil também. Olha aí, Brasil. São várias imagens que nós temos aqui. Que mostra o asfalto no Ceará. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Pronto. Visitar. É a mesma imagem que eu estou tendo aqui. Agora, até que enfim, uma imagem ficou legal, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Para você ter uma ideia como que a coisa... Para onde nós estamos caminhando. Aí, eu coloquei essa imagem destacada aí para vocês. Olha aí. Nós estamos falando... Olha aí. Agora sim, agora sim nós estamos com matéria digna da voz do povo, né? Tira aí a matéria. Vamos ficar bem pequenininho aqui para ver se a gente consegue mostrar a imagem melhor para vocês. Olha. Essas marcas aí no Ceará é dos carros. Tem uma matéria que eu não sei se eu vou conseguir colocar para vocês aqui, que mostra carros atolando no asfalto. Olha aí. De verdade, Brasil. De verdade, Brasil. Isso aí não é marca de chuva, não. A imagem que vocês estão vendo aí... É o asfalto derretendo literalmente por conta da alta temperatura. Teve asfalto... Teve asfalto, olha... Diversos asfaltos feitos no Ceará, que virou lama no distrito de Lagoa, Carneiro, Ará. Olha aí, olha o comentário aí, ó. Essa matéria que eu tenho aqui, ô José. Tem matérias que mostram carros atolando, atolando. Carros atolando no asfalto derretendo por conta da alta temperatura no Ceará. Atenção, povo do Brasil. Povo do mundo. Será que dá para você entender a coisa? Dá para você entender que nós estamos enfrentando... Vai passando as imagens aí. Não precisa aumentar, não, gente. Não precisa aumentar, não. É só mostrar a imagem. É só mostrar. Olha isso aí. Essa parte aí entre branca, meia cinzenta e outra bem escura é o asfalto derretendo. Não é porque choveu, não. Você vê um contraste aí, uma parte meio acinzentada. Lá próximo ao carro, lá. Lá próximo à roda do pneu desse carro cinza aí ou prata. Você vai ver que está mais claro, está mais acinzentada, né? Está mais acinzentada. Por quê? Porque, de fato, há um contraste entre um asfalto normal e o asfalto derretendo. Aí vem um comentário aqui que está... Diversos asfaltos. Olha esse comentário aí. Diversos asfaltos no Ceará que virou lama. No distrito de Lagoas. Agora vamos para a matéria. Olha o que diz aqui. O calor está tão forte que derreteu até o asfalto. Isso aconteceu em um trecho da CE 257 que passa pela cidade de Santa Quitéria a 227 quilômetros de Fortaleza. A via foi recapeada e não resistiu aos meses mais quentes do Ceará. Ceará com meses mais quentes. É. O problema, canal profético, é que o asfalto sempre absorve calor. É bem normal. É bem normal. Mas o que não é normal é a época do ano, que não está dando trégua. Olha essa outra imagem aí. As marcas que vocês estão vendo aí... Olha aí. Aqui dá para ter uma ideia. Olha. Bem aqui na margem desse asfalto aí, você vê que o asfalto está mais ou menos. Volta para a imagem ampliada. Olha aí. Você vê essa parte bem acinzentada aqui, à sua esquerda ou à direita do vídeo, bem na margem dessa rua. Você vai ver que o asfalto tem um contraste dele mais acinzentado e outro é que ele está mais escuro. E aí, Brasil? Alguém tem coragem de comentar isso aí? Cadê o Juniel, hein? Você tem coragem de comentar isso? Olha aí. São diversas imagens que mostram claramente. E a impressão aqui parece é que choveu, né? Mas não, gente. O calor está tão grande que está cozinhando. Cozinhando o asfalto. Literalmente, asfalto no Ceará virando lama. Eu nunca vi. Alguém aí pode comentar, eu já vi isso. Alguém já viu isso? Alguém já viu isso acontecer em algum lugar? Eu nunca... Produção, eu já vi de tudo nessa vida. Já vi de tudo nessa vida. Agora, asfalto virar lama por conta da alta temperatura é a primeira vez. Mas isso tudo é o que nós viemos falando ao longo dessas matérias que eu trago o alerta aqui. Esse sol não está normal. O sol está, de fato, alterado por conta de várias explosões solares, tempestades solares. E para quem vai curtir? Se é que poderemos curtir o verão. Mas que é isso, pastor? Por que você fala isso? É porque vai que acontece o que aconteceu na América. A alta temperatura batendo 56 graus. Quem é que vai ficar num sol desse, gente? Eu não consigo. Quem é que consegue ficar numa temperatura acima de 50 graus? Se 45 graus as pessoas já gritam. 50 graus, as pessoas já pedem socorro? Nós não estamos falando aqui, simplesmente, de um calorzinho qualquer. Nós estamos falando de um calor que... Várias cidades, olha aqui, olha isso aqui. A cidade cearense sobe no ranking de alta temperatura, que após calor acima dos 40 graus, que inclusive provocam derretimento de asfalto. São, olha, as cidades mais quentes do Brasil. Tem aqui alguns detalhes. E o aumento da temperatura dos meses terminou em setembro, outubro e novembro. O que estão... Olha aí, está tão quente... Olha a matéria. Está tão quente por lá, tão quente, que está derretendo asfalto. Carros que estão atolados em lamas. Atolados em lamas de asfalto. Shalom, Maria. Quem está chegando, suba o like, compartilha. Joga isso para os grupos. Aí a matéria que trata sobre essa desinformação, fala o seguinte, a matéria traz que... Fato registrado na Santa Quitéria, no sertão central cearense. Na localidade do asfalto, se transforma em líquido, por conta do sol forte e calor. Dessa forma, o pinche gruda nos pneus e... nos sapatos e pneus. Olha isso. Sol virando... Asfalto virando líquido. É, gente. Te preparo. Brasil, quem é que pode subir o like para ajudar a matéria? Está muito baixo o like, produção. 180 pessoas comigo, não temos nem 140 likes. Fecha o seu chat um instantinho. Suba o like para apoiar a matéria. Quanto maior o teu like, mais pessoas vão ser alertadas sobre essa informação que nós estamos trazendo, que parece ser uma informação tão boba, né? Parece ser coisinha boba, mas não é. Não é coisa boba. Não é coisa de... Não é assunto da caloxinha. Nós estamos falando de carros, pessoas que estão com sapatos, carros, pneus estão grudando. Olha as marcas de borrachão lá. Olha as marcas dos pneus que estão afundando nos asfaltos. Asfaltos, perdão. É ou não é algo assustador? Sim, sim. Nós falamos aqui ontem sobre a volta da PAN. Possível, né? Não estou oficializando. Possível. Nada está normal. A bem da verdade não existe mais normalidade nem existirá. Tão certo como vive o sol, o Senhor, e como brilha o sol, não temos dias normais e nem teremos dias normais. Nós estamos, de fato, caminhando. Daí, olha, só para você ter uma ideia, se o asfalto está derretendo ainda no inverno, imaginem só como será o verão lá no Ceará. Isso é fato. Se agora a coisa está assim, imaginem só quando o verão botar suas caras. Não dá para entender, né? parece parece coisa de parece brincadeira, parece piada, pegadinha, mas não é, gente. Aí você tem um alerta que vai para os próximos meses. Os próximos meses que também não vai contribuir para uma notícia agradável. Se vocês que estão acompanhando comigo aqui acompanhar as pros... Olha, no Ceará já é verão. Olha aí, olha aí, olha. Wanda, comenta para nós aí, está sabendo essa informação? Está sabendo aí que no Ceará o asfalto está derretendo, virando líquido? Olha aí, não esqueça de compartilhar, deixar o like. Três pessoas só, precisa de muita gente. Três pessoas compartilhando ajuda muito. A cada ano aumenta um grau de temperatura, meu irmão. É, e vai. Aliás, olha aí, está sabendo aí? Olha aí. Wanda, você está no Ceará, Wanda? Como é que está as coisas? Comenta para nós. Quer dizer que no Ceará... E olha que eu estou recebendo aqui muito comentário, no Ceará, calor no Ceará. Não tem chuva. No Ceará não está chovendo. Enquanto o Rio de Janeiro, Sudeste, Sul, a temperatura está bem variada, né? Ao mesmo tempo que você tem calor, mas você tem chuva. Só para você ter uma ideia, é só para lembrar aqui e deixar todo mundo bem informado, eu acho que é muito importante deixar essa informação muito importante, por sinal, muito importante, por sinal, é que possivelmente teremos uma temperatura de verão para os próximos meses ainda muito mais quente do que nós temos visto acontecer nesse inverno. Eu posso rasgar o verbo aqui e dizer, olha, gente, está certo, está certo sim que choveu, está certo até que fez frio alguns dias, alguns finais de semana, mas esse inverno não funcionou. quem é que concorda comigo? Pode até, alguém pode até dizer assim, não, teve inverno sim, alguém pode até afirmar categoricamente, gente, não teve inverno, não teve primavera, não, não, não vamos ter as estações estão bugadas, gente. Olha isso, nosso país é muito grande, Ceará está acima da linha da Equador, enquanto no Sul é frio, no Norte e Nordeste é verão. Olha aí, e já está batendo lá, já está batendo informação aí que já estava chegando 40 graus, 40 graus de alta temperatura. Concordo plenamente, obrigado, Carmen. Brasil, vocês viram um alerta que está vindo para aí e tem um alerta, alerta de muita chuva. Olha aí o privilégio do Rio Grande do Sul, 26 graus. Pastor, a coisa mudou de repente, aqui calor estava de matar, aqui no Rio de Janeiro também. Não é, é por isso, é por isso que tem alerta, alerta de alta temperatura, temperatura. Por isso que nós temos alerta que vai vir muita chuva. Vocês viram aí? Tem mais coisas, né, tem mais coisas que eu vou trazer, mais informação a fundo, eu vou deixar eu vou deixar bem para a live, uma live que nós temos mais liberdade para falar muita coisa, que é a live das 10, tem assunto aqui que eu não vou nem entrar, vou nem entrar, mas uma coisa eu já sei, vocês já viram quantos goles d'água eu já tomei aqui? Está um calor medonho aqui e eu estou no Rio de Janeiro, por que será que está escancarado o anúncio de muita chuva, são assim, chuva aos tremor, provavelmente Ceará é terra do sol, é quente mesmo, desde sempre, quer dizer que não tem inverno aí também não, ô Juliana? Pelo menos um invernozinho tem que ter, né, até porque nós estamos ainda, já acabou o inverno, alguém pode me comentar aí? Não, né? Os primeiros dias de setembro já está marcando, já está dando aí o show, tá? Eu digo os primeiros dias de setembro já está marcando presença e olha aí, super tufão na China, agora a chuva volta ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, aí tem informação de como será o clima em todo o mês de setembro, agora você preste muita atenção, é, mas o que eu recebo de informação aqui é que não há chuva no Ceará, por isso a alta temperatura, é claro, não tem chuva, a tendência é as temperaturas elas subirem, se não tem chuva alguma coisa vai acontecer, e é justamente isso que está ocorrendo lá, parece que tem dias que não chove, olha aí, na localidade do asfalto se transforma em líquido por conta do sol forte e calor, desta forma pinche, gruda em sapatos, pneus, situação causa danos à população e se tornou alvo de reclamações, agora quem vai resolver o problema? Quem é que vai resolver um problema que não compete a nenhum outro órgão sobre uma alta temperatura? Quem é que vai conter a alta temperatura? quem é que vai resolver esse problema? As pessoas estão reclamando da alta temperatura lá no Ceará, aliás, as pessoas estão reclamando que os pinches derretidos estão grudando no sapato, grudando nos pneus dos carros, e aí? é sério, né? Foi virada uma chave dando fora da normalidade há muito tempo, Carmen, há muito tempo, há muito tempo essa chave foi virada, não é de agora, concorda comigo? Não é de agora, quem é que pode me ajudar no compartilhamento? compartilhe bastante, dá uma olhadinha se você está inscrito no canal, se você não estiver inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação para você não perder nada, e eu queria pedir três pessoas para compartilhar, joga para os grupos, se possível, compartilhe também na sua rede social, ok? Eu volto aqui ainda hoje com mais matéria na Live das 10, como de costume, trazendo para vocês as atualizações, eu já tenho matéria para a Live das 10, mas eu deixo para comentar na Live das 10, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém. Amém.